Como buscar a Deus? O Salmo 34, no versículo 4, o salmista diz assim Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores Olha só, o salmista diz que Deus respondeu e livrou quando ele buscou a Deus Mas em dias tão corridos como nós vivemos, como encontrar tempo para buscar a Deus? Existe uma frase que diz assim, que nós temos tempo para tudo que nós priorizamos Será que estamos priorizando Deus? O Senhor Jesus subia para o monte para orar sozinho, várias vezes ele fez isso Porque ele sabia que ele tinha que ter um secreto com Deus, uma intimidade com Deus Parar todas as coisas que ele estava fazendo no seu ministério Para acalmar o seu coração e ouvir a voz de Deus Quanto mais nós buscamos de Deus, mais nós temos de Deus Eu quero orar com você Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, meu Deus, a entender A buscar a tua presença para a nossa vida, meu Deus Não somos nada sem o Senhor E a tua palavra diz que sem ti nada podemos fazer Nos ajuda, meu Pai, a buscar a tua face, a entender a tua palavra E a ouvir qual seja a tua boa, perfeita e a agradável vontade Abençoa essa pessoa que está vendo essa pregação comigo, meu Deus Entra com providência no lar dela, meu Pai E ensina ela, meu Pai querido, em nome de Jesus A separar um tempo para buscar a tua presença Ensina a mim também, Senhor, porque eu preciso Esse foi mais um Vamos Orar Eu sou o pastor subtenente de Onei Até amanhã, se Deus permitir Muit por assistir Muitos